Fala galera, beleza? Fui de Like BR na área trazendo mais um vídeo para vocês da série Seu Canal na Tela, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo pessoal. Dessa vez apresento para vocês o canal do ITZ Go S2. Ele está com 125 nesse momento que estou gravando esse vídeo e já sou inscrito dele com o sino ativado. Ele possui a lista de canais aberta, como vocês podem ver aí, lista de canais aberta aí para vocês estarem confiando mais e faz alguns vídeos aí. Divulgação de canais E faz algumas índios também pessoal. Divulgação de canais e faz algumas índios também. Está com 125, vamos ajudar ele chegar a 150 aí. Só mais 25, o link vai estar na descrição. Se vocês gostarem do conteúdo ativem o sino lá também para receber as notificações. Então é isso pessoal, se vocês gostaram do vídeo deixe seu like aí para estar fortalecendo. Se inscrever no meu canal se ainda não for inscrito e ative o sino para receber as notificações. Então até o próximo vídeo. Tchau Tchau